Eu comeria isso todos os dias da minha vida, você quer saber? Oi, Rodrigo, eu estou bem, amigo, e você? Obrigada pelos teps, meus amores. Muito obrigada. Verdade, Lívia, eu também. Ai, ai. Que bom, Rodrigo. Então, franguinho, não, franguinho é bom, mas... Nossa, carne moída, tipo, com arroz e com feijão, e aí você botar uma alface. Mesmo que ela nem esteja, que a alface nem esteja temperada, é muito bom, é muito gostoso. Mas eu também prefiro frango, na maioria das vezes eu prefiro carne branca. Oi, naftali, tudo bem? Naftalina? É um negócio que você põe com a mata-barata. Não, me deu uma fincada no peito, John, não sei o que é. No peito direito. Ó, esquerdo, esquerdo, esquerdo. Oi, Gabi! Boa noite, amigo! Tudo bem? Não, nem vim falar que é Gases. A última vez que eu dei fincada no peito aqui na live... Qual vai ser o papá? Amigo, não sei o que eu vou jantar hoje ainda. Talvez uma maletinha mesmo, algo simples, porque eu lanchei agora há pouco. Oi, Claudinei! Oi, Eric! Tudo bem? A última vez que eu dei fincada no peito aqui na live era Gases. Eu dei no peito direito, assim. Direito. Esquerdo. Direito. E aí eu fiquei desesperada, né? Fechei a live, todo mundo mandando mensagem pra mim, preocupado. Mário, o que que aconteceu? Mário, você tá bem, pelo amor de Deus? Tô bem, Eric! Tô jóia! Obrigada por perguntar. Eita, Gabi! A autoestima tá em dia. Marcelinho! Boa noite! Não, aí eu fechei a live, deitei, e aquela fincada não parava. E fincada, e fincada, e fincada. Gente, esse trem não tá normal, o que que tá acontecendo comigo? Não, é trabalho, aí como é que faz? É, dói muito. Aí, fui, deitei, né? Fiquei tranquila. Quando eu vi era Gases, fiz pum, aí passou. E durante a minha live, teve um seguidor bem... Oi, Gotezinho! Boa noite, meu bem! Como é que você tá? Tudo bem? E aí, teve um seguidor meu antigo, durante a live, que falou, falou, isso é Gases, solta, né? Ok, não acreditei nele. Só fechei a live e fui deitar. E não é que era Gases? Fiz pum, melhorei. E eu melhorei, gente, verdade. Tá bom, Eltinho. Muito obrigada por ter passado, pelos likes. Não era você, mas ele era o Squall. Foi ele que disse que era pum. Tudo bem, Gotezinho? Coisa boa. Como é que tá sendo o dia? Não, não sumo não, porque vocês se preocupam de verdade comigo. Quando eu tô triste, quando eu tô dodói, vocês se preocupam real. Eu não sumiria, não. Não, não faria isso. Você é mal. Amo você também, Eltinho. Obrigada pelo carinho e por tudo sempre. O que é o peito pra quem... O que é o pum pra quem já jogou catar? Eu ia zoar, não pode. Eu nunca joguei catar no 6. Pode parar. Obrigada, Vinícius. Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem? Como é que foi o dia de vocês, gente? Agora eu tô relaxando. O Gote bem assim assistindo minha live. Não, Tobi. Não pode. O Gote bem assim assistindo. Todo relaxado. Gente, vocês ficam aqui me fazendo companhia, viu? Porque eu... Eu não abro live esse horário. Então vocês têm que ficar aqui comigo. Vocês são obrigados a estarem aqui comigo. E ainda vocês é obrigada a deixar tepe-tepe. Tava começando a cochilar no sofá. E agora chegou a notificação. Não, eu abri tem pouco tempo. Que não pode o quê? Vocês... Ó. Não pode o quê, o quê, uai? Do que você tá falando? Eu tenho 24 anos. Quem aí falou que foi no shopping? Faz muito tempo que eu não vou no... Tipo, faz meses que eu não vou no shopping. Obrigada, Valter. Meu mano, Valter. Que foi, Lipe? Eu queria tá relaxando agora também. Porque meu quadril tá dolorido. Queria tá deitadinha na minha cama. De perna esticada e... Assim. Mas aí, quando eu terminar a minha última hora da live, né? Aguardando que aconteça o milagre da minha meta. Eu vou... Aí eu tô... Sim. Fá, Fê. Eu sou muito caseira. Muito. O tanto que você pensar que eu sou caseira, eu sou mais. Boa noite, Miguel. Bem-vindo. Lanchei. Lanchei pão de queijo. A única vez que um seguidor, vulgo, fã, né? Que nem era fã. Ele só ficava aqui... E ele nem falava durante a minha live. Ou seja, eu nem sabia quem era ele, mas ele sabia quem eu era. Foi no supermercado. Foi no Açaí da Vida, aqui na minha cidade. Faz um ano. Homem-Aranha, dois. Aí, né? Depende, Lini. Você fala de lanche? Lanche, meu lanche favorito é Subway. Não entendi o que esse Z tá falando, gente. Vocês entenderam? Ele tá perguntando se sou eu na foto? Obrigada, bigadão. Obrigada. Não, mas Fáfio, fala aí. Entre você. Eita, coisa boa, Marcelinho. Mas não era açaí, não. Era açaí atacadão. Era um açaí... Era um açaí de supermercado. Eu não entendi o que o Z falou. Ameixa seca. Obrigada, Vinícius. E aí eu fui e tava lá fazendo compra. Quando é fé, o seguidor me achou. Eu tinha uns dois meses de TikTok. Era muito recente. E ele olhou assim, ficou parado me olhando. Ah, eu ia correndo te abraçar. Eu sei que ele ficou parado me olhando no corredor. Aí cheguei perto dos frios depois, ele me olhando ainda, né? Desculpa, eu só tenho uma rotina sem querer. Eu pensei, ah, mano, deve ser alguém que tá achando as tatuagens bonitas. Sei lá. Não sei, não fiquei pensando muito também. Aí cheguei perto dele. Mentira, Gote. Eu não acredito até hoje que você me viu. Sou o Tobzinho da live. Que Tobzinho da live o quê? Você é meu amigo da minha vida pessoal. Que Tobzinho da live. Meu moderador, amigo pessoal, falando que sou o Tobzinho da live. Tobzinho. Tobzinho o quê? Opa, o Henrique! Eu ia falar. Aí, né, o seguidor chegou em mim. Lógico que reconheço, tá doido? Aí o seguidor chegou em mim e me falou, você faz live no TikTok, né? Eu falei, sim, né? Você me assiste? Ele, sim, eu já assisti várias lives suas. Só que ele falou que ele não interagia. O nome dele era Ali. E que ele não interagia, que ele ficava só olhando a live, né? Isso foi bem no comecinho mesmo. Minha live era lotada de gente, lotada. Aí ele, é... Aí ele, eu te assisto lá e tal. Não, aí eu falei, nossa, que legal, gente. Eu queria enfiar a minha cara num buraco. Eu fiquei com muita vergonha, muita vergonha. Oi, meu amor! Tudo bem, princesa? Saudade de você. Como é que você tá, minha deusa? Amiga, eu tô melhorando agora, do resfriado. Mas tô bem. E você? Sou de Minas, Vini. Eu não falo minha cidade aqui. E aí ele pegou e falou que ele era um seguidor, né? Que ele assistia a minha live. Gente, eu queria enfiar a minha cara num buraco. Eu fiquei muito, muito...